Música 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 Usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, geração de energia limpa e renovável. Pronto para abastecer mais de um milhão de brasileiros. Nosso desafio, realizar um evento para 250 pessoas no interior do Estado, garantindo a presença dos convidados e reforçando os valores de Neo Energia. Música Criamos o conceito usando os elementos da exuberante natureza local. A água, nossa fonte de energia e as grandiosas estruturas da usina para envolver os convidados. Música Atendendo aos protocolos presidenciais, montamos uma estrutura robusta, sofisticada, confortável e segura para todos. Desenvolvemos uma estratégia de comunicação integrada, que envolveu o trabalho de diversas equipes da Neo Energia e da usina. Música A solenidade contou com a tradução em libras e foi transmitida em tempo real para todos os colaboradores da Neo Energia no Brasil e do Grupo Iberdrola, na Europa, México e Estados Unidos, com tradução simultânea. Após os discursos, o ápice da celebração, o acionamento simbólico das máquinas. Música O forte som de turbinas funcionando, marcou o final da cerimônia e deu vez à confraternização e muita comemoração. Música Alcançamos resultados extremamente significativos. Música Com a usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, reafirmamos nosso compromisso com o Brasil e com os brasileiros, hoje e sempre. Música